Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dadi e no vídeo de hoje vamos fazer uma linda decoração com o tema Jardim Encantado. Este tema está super em alta, você pode decorar a festa infantil, decorar o quartinho da criança e também fica lindo como um peso de porta. O passo a passo está muito fácil, você vai gastar poucos materiais e reciclar uma caixinha de leite. Os moldes deste lindo projetinho estão na descrição do vídeo. Para a cestinha você vai precisar de uma caixinha de leite, um saquinho com areia. Para que as escritas da caixinha não apareçam, você pode usar folhas A4. A caixinha foi toda forrada com TNT, mas se preferir você pode substituir por outro tecido. Para a alcinha do cesto, estou usando EVA. As florzinhas e miolos foram feitos de tricoline. As folhinhas foram feitas de feltro. Para o corpinho da joaninha e centopeia, usei tricoline. Para as cabecinhas, malha cardada. Anteninhas, fio encerado. Para decorar a caixinha, usei um passa-fitas. Acompanhe este vídeo até o final e veja como é fácil fazer esta linda decoração. E se você gosta de vídeos assim, já vou pedindo para que deixe seu like, compartilhe com os amigos e se não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber vídeos novos. O meu muito obrigada a todos vocês que têm contribuído para o crescimento do canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais! E até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto